Fala aí gente, mais vídeo do canal, PacBlade, e bora pra uma review aqui da customização do meu T-Rex E ele se chama de ômega 010, é pra ser ômega 09, é pra ser Mas sim, ficou bem diferente do ômega 09, então ômega 010 eu chamo ele Quem é esse dinossauro hein, André? Ah, esse dinossauro é quase um T-Rex Sendo mais evoluído, bem mais evoluído Ele apareceu no jogo Jurassic World Game, quem joga esse jogo sabe, e quem é ele? É, acho que alguns sabem, acho que alguns sabem eu acho E aqui ele Eu peguei meu T-Rex e costumizei, botei deuripox e outras coisas aí Eu fiz a cauda Dobrada pra cá A mãozinha Os espinhos, eu fiz Legal né Gente, era pra ele ter um efeito de brilhar no escuro Sendo que eu não achei a tinta que brilha no escuro, eu não achei Nem achei pra comprar na internet, nem nas lojas eu achei Ok? Na próxima talvez, na próxima, ok Olha aqui a boca dele Foca na cara dele Foca na cara Maneiro né Eu precisava de uma ajuda um pouco Os espinhos botei aqui também E o resto também de um dedão aqui com o durepox Praticamente eu usei só durepox pra fazer ele Usei durepox, tinta E é isso Aqui, olha Parece tipo meio de lava, não parece? Um pouco de lava Os espinhos brancos Meio de uma coisa do outro lado Muito bonito Bonito, bonitaço Vou pegar ali um dinossauro Vai dar comparação do tamanho Vou lá e pegar Aqui, peguei eles Blue O ômega 010 é maior Jeito aqui a perna O ômega 010 é maior Bem mais maior Triceratopo O ômega 010 é bem mais maior E meu enguanodon É, ele também é maior Eu vou pintar também os outros restos também Aqui Esse daqui vai ser tipo um Tá escorrendo lava Isso aqui é pra ser Escorrendo lava, entendeu? A barriga branca Leites dele O olho dele Liga o flash Pra ver se foca Focou Olha só como ele É bonito Bonito, bonito Ai, com flash foca melhor Bem bonitão Bem bonitão, hein? Você pode tentar fazer um Tentar fazer um Não Nem praticamente igual Não totalmente Praticamente igual Mas vai fazer tipo Um desse jeito aqui Tra Construir outra coisa Tipo Se eu Se eu Triceratopo Tá faltando o chifre Que o chifre tá quebrado Usador epóxi O acalho também Usador epóxi Usador epóxi mesmo Pra fazer As coisas E gente Logo logo Trazer uma Review Ok Ó a cauda dele Parece que ele vai Dar uma rabada E ele é pesado Pesado Com tanto Derepóxi Que eu botei Ah, e também Eu colei com cola Superbond Porque dava Quando caia no chão O espinho Quebrava Então eu colava Com cola Com supercola Ok Mas se você Não sabe usar Pede ajuda Pro seu pai Sua mãe Seu irmão Mais velho Só pede Pro alguém Que é mais velho Ok Eu aposto Porque eu sei Usar direito Olha só Talvez eu faça Uma batalha Vou fazer Uma batalha Talvez Triceratopo Verso Omega Zero Dez Ó Também eu vou fazer Um fortnite Versão brinquedo Dinossauro Vou fazer sim Vou fazer Eu vou fazer E vai ser um lugar Muito bom Ok Certo Esse lado aqui Foi um pouco mais complicado De fazer Esse lado aqui O lado da O A direita dele A direita Essa aqui A direita dele Esse lado aqui Foi um pouco mais difícil De fazer Esse aqui foi mais ou menos Esse lado aqui Entenderam né Vou ajeitar também Algumas partes Das pinturas Vou ajeitar Vou ajeitar Muitas coisas Aqui nele Ok Então Praticamente Tá incompleto Vamos dizer assim Incompleto Eu acho Em total Que uns 95% Ainda pronto Ok Mas logo logo Eu vou pintá-lo E Aí Tá prontinho Então Esse foi o vídeo Gente Espero que tenham gostado E dê nos comentários O que vocês acharam Do meu ômega 0x10 E Qual outro De nossa Vocês querem Que eu remasterize Ou eu Costumizo Tipo Eu costumizo A minha Blue Meu Engonodon O que vocês acham Então Tchau Pá que Blander No próximo Vídeo Vai ser Uma review Do meu T-rex Tchau Tchau Tchau